Começa Corinthians em esporte, Juan Caio Escanteio para o Corinthians Levantamento GOOOOOOOL GOOOOOOOL Gustavo para o Corinthians Abrindo o placar aos 11 minutos Cobrança de escanteio, passou por todo mundo Não foi exatamente um arremate Você vai ver aí a movimentação do Gustavo Gustavo Silva que está lá na área Luan recebeu, bateu para o gol Ela vai para fora Vem o esporte, Juan Caio Chute de longe para o gol Forçou, mas deu com o Gustavo Ajeitou, dividiu, sobrou o Arauz Bateu, defendeu, Pinto Valeu a insistência corintiana com o Gustavo e o Arauz Vai sobrando a bola, o Matheus Vittal tomou Ajeitou, bateu para o gol Vittal GOOOOOOOL Do Corinthians 2 a 0 para o Corinthians Olha aí a roubada, Arauz Vem, adiantou, pintou mais um Ela vai para fora Camacho Cutucou Luan para fazer na cara do gol Na trave Luan meteu na trave o terceiro gol do Corinthians Excesso de capricho, Piper Que vem mais Corinthians Arauz Soltou Luan Agora é para fazer Luan Para fora Corinthians tentando um terceiro gol no primeiro tempo Vital achou, Gabriel bateu Para fora A bola saiu Bola rolando no segundo tempo Engata uma quinta por ali O Camacho vai colando nele Ele consegue o passe Falta Falta do Camacho Quando a bola chegou no Velasquez A arbitragem demorou Opa, não, 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 não Já autorizados Lucas Piton Partiu Bateu Pinto Espal A bola vai saindo da área Levantamento Na direção do Gil De cabeça Gol Do Corinthians Gil De cabeça Gabriel cutucou Joque Bela bola Gustavo Para fazer Gol Do Corinthians Gustavo O segundo dele no jogo Um passe Açucarado Do Ju Devolveu Vital Pinto Espalma O rebate Vai ficar com Luan Na tabela Boa bola Luan bateu Para o gol E é deixadinha Mas aí a bola do Luan Triscou atrás Bola na área Luan bateu Para o gol 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 Do Corinthians Do Corinthians